Jesus entrou numa aldeia e uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. De Marta é que brotou belíssima expressão de fé, por ocasião da morte do irmão. Sim, Senhor, creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Esta memória nos incentive a valorizar as amizades, o acolhimento e as relações familiares. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar, por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele lhe concederá. Respondeu-lhes Jesus, Teu irmão ressuscitará. Disse Marta, Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da Salvação Recusar o desespero, esperando a própria esperança, quando não temos nada para esperar, é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Há momentos na nossa vida em que compreendemos que tudo acabou e nos parece muito escuro. No entanto, é justamente nestas horas que nós temos de esperar até mesmo a esperança. A fé em Jesus Cristo gera em nós esperança, mesmo em presença da morte, como aconteceu com Marta. Diante do fato consumado da morte do seu irmão, Marta foi ao encontro de Jesus e acreditou quando ele disse, Teu irmão ressuscitará. Crês isso? E ela respondeu, Sim, Senhor, eu creio firmemente. Na nossa vida, também nós nos deparamos com situações de morte. No entanto, Jesus vem ao nosso encontro. E nos propõe uma vida nova mediante a nossa fé. A nossa resposta de fé diante das propostas de Jesus é o grande segredo para que permaneçamos firmes nas horas das grandes provações. O nosso coração fica triste, porém, aos olhos do Pai, ainda deve haver razão para alegria. Quem crê em Jesus também crê que Ele pode ressuscitar em nós tudo o que nos parece ter morrido. Diante do fato consumado, nós precisamos crer para acolher as graças que nos vêm do céu. Mesmo que alguém muito querido tenha morrido, nós nunca poderemos duvidar da força do amor de Jesus que quer nos salvar e nos fazer ver estrelas no céu de uma noite escura. Quando caminhamos na vida tendo convicção de que o poder amoroso de Deus pode nos conceder vida nova e nos tirar das situações de morte, nós não tememos coisa alguma. Crer em Jesus é o troféu mais valioso que podemos empunhar, pois é a condição prevista por Ele próprio para que tenhamos a vida eterna desde já. Oremos. Ó Filho de Deus, vais ao encontro das duas irmãs enlutadas, Marta e Maria, e ouves, dos lábios de Marta, palavras densas de confiança no teu poder divino. Eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te dará. E tu a confortas respondendo, Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos amo sobre todas as coisas, porque sois o Deus Uno e Trino, infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Aumento meu amor por vós e pelo meu próximo. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Dê o sóis o �o de e se inscreva em nosso canal. E aí Legenda Adriana Zanotto